Criei o novo StumbleUp no criativo do StumbleGuys, sério, tá muito top, já deixa o like e se inscreve pra poder ajudar. Galera, eu comecei primeiramente com o nome do jogo, e o nome que eu coloquei foi The Tower, The Impossible Climb Tower, tá tudo em inglês meu filho, é. Mas o significado desse nome é porque eu vou construir uma torre gigantesca no StumbleGuys e fazer várias coisas nessas torres. Vai ser tipo um StumbleUp, só que uma torre que sobe pra cima e você tem que chegar até lá em cima na linha de chegada. Mas vocês podem ver que eu comecei ajustando a linha de chegada ali, pra ver qual que é o bloco que eu ia colocar também, se essa é azul ou se é essa parede, né. Depois eu coloquei de uma forma que eu tava fazendo meio complicado, coloquei nos cubinhos, tá vendo? E galera, aí começou o início da nossa torre, do início do nosso mapa, só que vocês não vão acreditar, pessoal. Quando eu comecei a criar, mano, eu comecei, tem várias ideias, eu comecei a colocar esses amortecedores ali em cada parte do mapa. Vocês tá vendo lá? Aí eu comecei a testar lá. Vamos ver como é que fica. Olha lá, mano, eu pulo e dou um pulão assim, sabe? Olha isso, mano. E é o seguinte, o intuito dessa parede, ou melhor, desse lado aqui, é a gente pular somente em amortecedores até chegar em um ponto em cima da torre. E a torre, ela vai dando uma circulada. Então é uma torre que a gente vai... Não, circulada num quadrado é meio esquisito, você fala isso. A gente vai dar uma quadriculada em volta da torre. Aí, ó, vai pular, tá vendo? Aí eu fui colocando vários, mano. Depois disso eu não parei não, meu filho. Coloquei um monte de amortecedor ali do lado, tá vendo? E a nossa The Tower começou a pegar forma. Até porque, ó, olha só o que dá pra fazer, mano. A gente podia pular, chegar a altos níveis ali, somente pulando nesse trampolim. E isso ficou incrível, na verdade, no amortecedor, né, no caso. Olha que massa. Então, eu comecei a colocar mais e mais, aumentar mais esses, é, esses jumpzinhos aqui. E vocês podem ver, ó, esses amortecedores, mano, ele tem uma coisa muito específica aqui, galera, que é o seguinte. Ele tem os amortecedores mais pequenos e os amortecedores maiores. Os maiores dão o mesmo tanto dos pequenos, só que os pequenos, eles ajudam você a não cair tanto. Entre aspas, porque ele também faz você cair. Olha só, eu consegui colocar ele um pouco mais pra, lá pra, lá pra fora, né, olha aí, um pouco mais pra dentro ali, né. Ele ficou um pouco mais embaixo ali. E aconteceu isso, pessoal. Aconteceu que a gente conseguia subir tudo isso e mais, mano. Olha só que incrível que vai acontecer agora. Ai, 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 eu caí de novo, olha lá. A gente bateu, uh, 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 depois pulou ali de novo. E olha só, quase que a gente chegou no topo da torre. E, obviamente, que ali é uma torre ainda que não foi totalmente construída. E ela vai ser mais construída ainda, vocês vão ver. Depois, galera, eu avancei mais um pouco. Eu comecei a colocar um tal de um piso ali em cima pra ver se os preços ficavam. Tipo, um lugar que ele conseguia trocar de lado. Então, o que aconteceu, pessoal? Eu coloquei ali em forma de quadrado aqueles trilhozinhos. E a pessoa pulava ali, né, olha lá. Fazendo esse truquezinho aí que eu tô fazendo. Ó, segredo, hein, galera. É segredo do meu mapa aí, do The Tower, mano. Ó, ó lá. Eu pulava ali, ó. Eita, mano, pera aí. Cuidado, Bob Espoli. Cuidado, Bob Espoli. Cuidado, meu filho. Que isso, meu filho? O que que tá acontecendo? Ai, ai, ai. Pula de novo, ai. Oxi. Olha lá. Pulava. É o truque, gente. Esse é o truque, ó. Pulou no primeiro. Não pula, tenta pular nos outros. Senão não dá certo, não. Pula no primeiro e depois vai no segundo se ficar muito baixo. Ó, ó. Eita, meu filho. Que isso? Vai, vai. Aí, boa. Pulou no primeiro. Chegou ali, ó. Tá vendo? Esse lugarzinho, pessoal. Ele logo depois vai ter um checkpoint. Onde você pode ficar ali e ficar seguro. Se você cair, você volta ali de novo. Não é igual esse Double Up, não. Né? É a The Tower, meu filho. The Tower tem um checkpoint. Fica mais fácil? Fica mais fácil. Mas é legal. Só que é o seguinte, pessoal. Ficou ali com o seu checkpoint. Agora você pode cair e voltar ali tranquilamente. Mas desse lado vai ter mais coisas. E aqui eu comecei a colocar, galera. Um monte desses, mano. O do trampolim. Meio que dentro da parede. E pra você passar, é uma forma, tipo, meio que difícil, sabe? Olha só, mano. Vou mostrar aqui como é que... Você passa meio que dá sorte, mano. Até porque, ó. Você sobe lá de baixo de novo. E vai passando nesse trampolim assim, mano. Olha aí. Olha isso, mano. Olha a dificuldade de passar nos trampolim, ó. Você passa ali. Vem de novo. Vem de novo. E... Pum! Nossa! Mano, é muito difícil fazer isso. Sério. Ali foi a hora que eu acertei. Porque eu não tava acertando, não. Depois eu decidi colocar uma marreta ali do lado. Que ela meio que atrapalha quem tentar pular. E tem um segredo também nesse mapa. Tem um trampolim que ele fica mais embaixo do que todos. Ele te dá uma força maior para cima. Mas compensando isso, também tem uma marreta que pode te bater ali também. Olha lá. Aquele ali de baixo ali, ó. Se você pular nele, meu filho, você vai altíssimo, né? Às vezes acontece você cair nele ou algo assim. Quando você pula nele, você pula muito alto. Só que pode bater na marreta. Você pode dar sorte também de não bater também e passar direto, né? Isso seria legal. Isso daí é sorte mesmo. Essa filmagem aqui agora é que eu consegui passar daqueles trampolim. Mostrando para vocês que tem jeito sim, tá? Porque às vezes... Ah, pá. Mas é que é um negócio impossível. Só para com... É... Com... Fazendo outras coisas. Não, não, não. Vocês viram ali, tá gravado. Só tem jeito de eu colocar meu boneco Bob Spawner se eu chegar até ali em cima. Então, eu cheguei ali nesse trangulozinho ali. E também, pessoal. Olha só que interessante. É... A gente pode colocar outras coisas aqui do lado, mano. É... E eu... O que a gente vai colocar nessa outra plataforma? A gente vai colocar plataformas que giram, mano. Isso mesmo. Aí, tipo assim, você meio que tem que fazer uma escadinha ali também, sabe? Olha só. E o mais legal é que ele muda de direção, ó. Um tá girando para o lado direito e o outro para o esquerdo. E você meio que vai ter que ir pulando entre eles ali. Só que, na lógica, era para ser assim. Mas não ficou assim no final. Vocês vão ver como é que ficou. Eu vou tentar passar esse mapa até lá em cima ali. E agora, galera, a gente tem uma questão aqui, tá? Por quê? Agora eu coloquei essa esteira de impulso. E essa esteira de impulso aqui é para poder a pessoa pegar ela aqui. E depois tem outra esteira de impulso que leva você para cima. É. E outra que deixa você reto aqui. Para você poder tudo... Tudo isso para poder pular nenhum trampolim ali em cima, mano. Então, assim, você chegava, pulava ali e tal. E você chegava nesse trampolim, mano. Aí você pulava no trampolim e ia para a outra parte do mapa que eu ainda não finalizei. Deixa eu mostrar para vocês como é que está funcionando isso dentro do meu jogo aqui. Olha aí o mapinha, mano. Estou jogando ele aqui. Gente, eu tenho vários truques aqui com esse mapa. Eu só não vou contar porque vai estragar a graça. Não, mas estou zoando. Depois eu vou dar uma ajustadinha aqui. Mas é o seguinte, pessoal. Tem esse... Vocês já viram, né? Tem jeito de você pular até lá em cima, mano. Eu não sei porque isso aconteceu. Mas você está pensando. Ó, aqui você pega o checkpoint. Então, quando você pega o checkpoint, você pode cair ali embaixo que você volta lá de novo. Olha só que legal. Olha lá. Voltei. E essa é a parte mais difícil do mapa, assim. Eu tentei dar uma melhorada nela porque estava muito impossível. Aí eu falei, não, não. Eu consegui. Eu tinha conseguido uma vez passar. Só que estava muito difícil. Era tipo um jeito só de passar nesse mapa. Aí para poder ficar mais fácil, a gente pega aqui, ó. Está vendo aquele trampolim, mano? Aquele trampolim de baixo, ele dá um jump maior. Vocês viram, né? Mas, ó. Deixa eu tentar fazer aqui de novo, mano. Ó, ó, ó. Pulou aqui. Pulou aqui. Ó, ó. É muito difícil, mano. Você não pode ficar muito tempo no bloco só. Se você ficar muito tempo, você acaba caindo. E você não pode bater também a parte de cima do personagem no trampolim. Porque senão você bate para baixo também. Então, o trem é meio difícil, sabe? Ó, ó. Beleza. Pulamos. Olha lá. Está vendo? Bati a parte de cima do personagem no trampolim de cima. É complicado, mano. É complicado. Olha lá. Consegui passar no trampolim. Ó, no trampolim não. Na marreta. Só que tem que ser muito mestre, mano. Tem que ser muito mestre. Ó, vamos ver se eu vou conseguir fazer junto com vocês aqui, ó. Ó, já consegui chegar aqui em cima, hein, mano. Opa, 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 opa. Aí. Beleza. Beleza. Não! Não! Ah! Eu não acredito que eu criei esse mapa, mano. Nossa, meu Deus. Tô difícil demais, gente. Vocês falam, nossa, o criador deve saber como é que faz. Joga o mapa, tá? Consegue passar. Não, meu filho. Não é que criou aqui, meu filho. Não conseguiu nem passar direito aqui, mano. Tá difícil, mano. Ó, 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 ó. Já inventamos burlinha nova ali. Nossa. Mano, eu tenho certeza que deve ter algum burlinha pra poder fazer com aquela marreta ali, mano. Eu só não tentei ainda, mas deve ter jeito, mano. Deve ter jeito. Ó, aqui não baixa a marreta em você. Opa! Vocês viram? Vocês viram? Eu descobri um trem ali, galera. Olha só. Se eu passar bem aqui, ó. E vir pra esse lado. Opa, 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 opa. Deu certo, mano. Olha que dá certo! Beleza, mano. Eu vou tentar fazer passar esse trem, por mais que ele seja difícil, eu vou tentar passar. Desculpa, tá, galera? Às vezes você fala, ah, o papo tá tentando passar nesse negócio. Quero ver o resto. Vocês vão ver o resto, mas peraí. Peraí que eu tô tentando passar aqui nesse negócio. Ok, ok. Mano, tem um truquezinho. Tem um truquezinho. Passei. Passei! Eu passei, Stabong, guys. Eu passei! Depois que você passa tranquilamente, sem estressar, você vem aqui de lado, pega o checkpoint que tá bem por aqui, ó. Ele é invisível, pessoal. Por isso que ele não aparece, mas ele tá aqui, ó. É só você pegar aqui e chegar aqui que pronto. Aí você pula pra cá. Aí você fala, Pablo, mas se eu pular aqui em cima, vai bater aqui em mim, sabe? A não ser que eu faça assim, não sei. Mas, galera, tem um truque nessa parte que eu criei aqui, que é o seguinte, ó. Ele te joga, né, ó. Olha lá. Ele te joga. Se você ficar aqui, ó, ele vai ficar girando o C, mano. Ele vai girar o C, olha lá. Ele vai sempre te voltar pra lá. Não tem perigo de cair. Mas o seguinte é o seguinte, né? Você vem pra trás e vai pra frente. Mano, isso é muito difícil, mano. E aqui começa a ficar mais difícil, ó. Porque você fica mais perto da parede e se você deixar, você cai, ó. Tá vendo? Aí você tem que ficar aqui no meio no meizinho, voltar pra trás e subir pra cima de novo. Tá vendo? Aí você puxa pra cá, pula de novo. Aqui não vai ter esse bloco, tá? Vazio aqui, mano. Vou até colocar um cubo aqui pra gente poder ver como é que vai ser. Colocar mais um cubo aqui porque a torre ainda não acabou, gente. Essa é só a parede. Ih, tá só no início, mano. Tá só no início da torre e eu tô pretendo lançar ela, mano, depois pra vocês, mano. Como vocês não estão com close beta aí, né? É no momento que eu tô gravando esse vídeo. É... Não tem jeito de vocês, né? Fazer, testar o negócio. Mas só que quando vocês quiser testar, vou tá colocando esse mapinha lá também, mano. Beleza? Olha só como é que ficou difícil aquele truquezinho que eu mostrei pra vocês, mano. Vocês viram? Ah, vocês viram, né? O truquezinho do mapa. Olha só. Mas tem outro truquezinho aqui, mano. Que eu acho que depois eu vou dar uma tirada, mas por enquanto tá funcionando. Ah lá. Agora tem um cubo ali, você não consegue passar. E aqui você fala... Ah, Pabu. Nossa, que truque legal. Eu vou conseguir passar de tudo. Mas não é assim não, tá, meu filho? Olha só. Você tem que passar pro outro bloco. É bem complicado fazer isso daqui, tá? Olha só. Tem hora que você nem consegue. Você tem que ter muita... Muita... Mas muita habilidade. Ai, ai. Eu voltei de novo pra cá, mano. Olha só. Ó, 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 ó. Opa, ó, mano. Muito legal fazer isso, mano. Muito legal criar os mapinhas. Espero que isso chegue pra vocês também, pessoal. Pra vocês poderem jogar aí, testar esses negócios. Testar os mapas que vocês criam, né? Depois mandar, quem sabe, fazer um quadro aqui só jogando o mapa dos inscritos, mano. Eita, rapaz. Ó, ó, ó. Pulou. Pulou aqui de novo. Pegou o jump, mano. Pegou o jump. Ó, ó, ó. Mano, aquele trampolim é horrível de pular nele. Vamos lá, galera. Consegui passar meu próprio mapa aqui. Agora a gente pula pra cá. Ah, não. Agora vocês vão ver que tá legal, tá, mano? Pera aí, pera aí, pera aí. Rapidinho. Gente, o checkpoint tá meio bugado. Vocês podem ver que meu boneco meio que dá uma bugada. Olha lá, olha lá. Ele tá toda hora bugando, mano. Mas não vai dar certo. Vai dar certo. Ó, ó. Não pode cair, boneco. Não pode cair, não, meu filho. Ó, ó. Pulou pra cá. Beleza. Segurou. Agora veio, ó, ó. Segurou aqui, mano. Segurou porque o negócio aqui é complicado, mano. Aí, ok. Agora veio, ó. Pulou pra cima de novo. Sem limbar o bloco, porque ali, às vezes, pessoal, ocorre de meio que você passar do bloco ali, ó. Ai, mano. Ai, 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 ai. Gente, eu vou te falar, tá? Vou te falar. O negócio tá brabo demais, mano. O negócio tá brabo demais. Tá difícil de passar, literalmente. Eu não sei nem como é que eu vou passar desse negócio aqui. E, peraí, segue aqui, pulou e foi pro trampolim. Beleza, mano. Agora eu poderia colocar ali e chegar daqui, né? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou colocar outra coisinha ali do lado, entendeu? Pra pessoa não chegar aqui e tal. E não vai ter esse bloco aqui também, não. Então, tipo assim, pessoal. Esse seria o final do meu mapa. Gente, 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 ó. Aí você pula aqui e chega ali, ó. Tá vendo? Foi tudo programa do ano. Não, 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 não. O final, galera. Esse final aqui, ó. Ele vai ter que tá lá em cima e não aqui. Então, tipo assim, quando finalizar, isso daqui, galera, vai tá lá em cima, entendeu? Vamos colocar o fim, né? Como eles chamam aqui, lá em cima. E eu vou criar com vocês aqui exclusivamente uma parte do mapa, mano. E vocês que vão comentar pra mim o que vocês querem. Eu vou fazer aqui junto com vocês. Só que vocês vão me dar ideias, tá bom? Eu tava pensando, mano. Colocar, tipo, uns negócios desse aqui, mano. Olha só. Peraí, deixa eu colocar aqui do lado, né? Olha, tipo esses negócios que jogam você pra cima, sabe? Então. Mas só que eles vão ser meio que... Vai ter que esperar um pouco a mais, né? E tipo assim, a força dele vai ser pequena, de 10%. Velocidade, mais ou menos uns 30%. E o ângulo, galera. Pode colocar uns 15% aí pra não jogar muito pra cima, nem nada do tipo, né? Eu tô falando aqui 15%, 20%. Eu sei que vocês não sabem ainda o que é, porque vocês não têm a ferramenta ainda. Mas eu já vou falando aqui, né? Porque, né, galera? É uma boa informação, né? Mas é o seguinte. Eu tava pensando em colocar um negócio tipo assim, pessoal. Ó, você pula do trampolim. Agora, mano, você tem que tentar passar aí aqui. Aí o negócio complica, mano. Porque fica difícil. Eu não sei se com isso daqui vai dar ficar muito bem. Porque, tipo assim, ó. Vamos ver se consigo mostrar pra vocês, ó. Ele meio que some, mano. Ó, ó. Ele tá aqui, ó. Ele vai pra baixo, ó. Vai pra baixo. Pera aí. Tem que ir pra baixo, né, meu filho? Olha lá. Oxi. Ficou reto. Oxi. Pera aí, rapaz. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó, não. Vamos virar um pouquinho mais aqui, galera. Pra poder ficar legal. Tipo assim, eu tava pensando em colocar na parede. Mano, isso aqui vai ficar muito top, mano. Vai ficar muito bacana, ó. Vamos colocar um pouquinho mais pra frente. Beleza. E agora? E agora o quê? E agora o que é que fazemos? O que é que poderemos fazer aqui? E agora ele vai levantar o ângulo um pouco mais. E a velocidade dele vai ser maior. E a força, mano, vai ser de 10%, entendeu? Bem tranquilinho. Ó, ele vai subir, ó. E vai descer. Vai subir e vai descer. Você tem que pular na hora certa pra você chegar até lá em cima. Entendeu? Então eu tava pensando em fazer uma dinâmica dessa aqui no mapa. Pra ficar legal e top demais. Ô, mano. Será que tem jeito de fazer tipo um combo assim, ó? Pula aqui. Pula aqui em cima. Opa, dá pra fazer assim também, mano. Aí, ó. Você tá falando que... Ah, é só daquele jeito que você mostrou, né? Não, aqui, ó. Você pula aqui em cima. Já pega pra cá em cima aqui, ó. Ai, eu tentando ensinar um negócio que nem eu sei fazer. Pera aí. Ó, ó. Pulou aqui. Pera aí. Deixa eu chegar lá na parte do jeito que tava e a gente dá continuidade, tá bom? Ok, galera. Tô aqui em cima mais pra poder mostrar pra vocês. Mas é como se eu tivesse nesse trampolim aqui, mano. Tipo, eu tenho que ter muito cuidado, né? Obviamente. Mas, ó. Quando chegar o bloco, ó. Eu já pisasse em cima dele. Ô, ô, ô. Já descobri. Mano, o que é isso? Vocês viram? Nossa, tem gente que passa normal. Mas se ele, tipo, abrir... Nossa, tem um monte de coisa pra poder fazer com isso daqui. Sério, dá pra poder fazer um tanto de coisa. Mas eu quero que vocês coloquem pra mim no comentário o que vocês acham que pode colocar aqui. E a gente vai tá colocando mais e mais. Aumentando essa torre desse mapa, mano. Depois pra vocês poderem jogar também, tá bom? Tamo junto, pessoal.